Em Governador Vladares, os profissionais do Consurge, Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de Minas, onde inclusive tem grandes amigos, né? Eles participaram no encerramento dos treinamentos dos profissionais do SAMU, que aperfeiçoaram as ações de resgate e socorro às vítimas. A reportagem do Consurge está aqui. Pode balançar. Profissionais do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência participam de um treinamento da Polícia Militar sobre resgate e transporte aeromédico. O principal objetivo é instruir e capacitar os profissionais para que estejam preparados para atuar em qualquer situação. Esse treinamento é um treinamento de parceria entre o Comave e o SAMU para a gente ajudá-los em agilizar esses atendimentos médicos de urgência naqueles pacientes que precisam de um atendimento mais rápido para preservar a vida deles. A gente está fazendo uma interação com eles justamente para alinhar os procedimentos para poder interagir a equipe do SAMU com a equipe do helicóptero para fazer esses atendimentos com mais segurança e mais agilidade. Aproximadamente 50 profissionais do SAMU participam do treinamento que é dividido em duas etapas, aulas teóricas e aulas práticas. As aulas práticas acontecem na base regional de aviação com o helicóptero Pegasus. Entre os ensinamentos estão segurança no voo e embarque e desembarque das vítimas. O treinamento é para todos os profissionais, como por exemplo, médicos, enfermeiros, condutores socorristas. Everton, coordenador do Consurge, destaca que esta é uma grande oportunidade de aprendizado. Esse treinamento, a principal importância é capacitar a nossa equipe para trabalhar em conjunto com a equipe do Pegasus, se preciso for nas operações tanto de acidentes automobilísticos ou situações clínicas. A equipe do Pegasus está passando para a gente quais os critérios para estar acionando a aeronave, normas, como atuar dentro da aeronave, alguns protocolos de aeromédico. Com o apoio do Pegasus, a agilidade do atendimento do local do acidente até o pronto-socorro é mais rápida. Por isso, a eficiência e a importância desse treinamento. Cleiton é coordenador médico do Consurge. Já participou de treinamentos como este anteriormente. Ele reforça que os ensinamentos foram fundamentais para atender a queda do avião em que estava a cantora Marília Mendonça, dia 5 de novembro de 2021. Eu estava na cidade de Caratinga, foi no qual eu dei esse apoio à unidade de resgate lá do SAMU. E aí, entrei em contato com a central de regulação, tanto do estado do Boa, quanto o pessoal da polícia militar, e ele nos apoiou juntamente a esse atendimento. Então, isso é, sim, importante. E por que essa capacitação? Foi um atendimento, sim, uma comoção nacional ou até mundial, você pode dizer, né? Com todas as limitações pelo lugar, pelo ambiente. Era um platão rochoso de difícil acesso nas mediações e nas limitações. E até para tirar dentro dos corpos, ou se tivesse pacientes ou pessoas vivas dentro da aeronave, tinha essa dificuldade. Então, assim, a aeronave sempre nos apoiando nesse momento. Então, assim, é de grande importância para que possamos realizar, não só o de Marília, mas entre outros acidentes. Dalton, assessor técnico, está satisfeito com os ensinamentos. A gente já estava feliz aí com o recurso que chegou, e ainda mais agora, né? Com essa disponibilidade aí de uma aeronave, né? A gente já teve atendimento aí, umas três semanas atrás, em Mantena, né? Em Peçanha. E com certeza vai ser de grande valia. Nós vamos atingir um público de 1 milhão e 600 mil habitantes, aproximadamente. Ótimo treinamento. Quero mandar um abraço especial para o Évito, que apareceu aí na reportagem. Também meu amigo Marcelinho, lá do Consurge. Meu amigo Renato Bueno, doutor Renato Bueno. Esse é fera. E o meu amigo Fernando César, que é da área aí de imprensa aí, que nos alinhou junto com a gente aí essa pauta aí, né? Fernando César, um beijo para ele. Ao Renatão, tamo junto. Eu estou sempre lá no Consurge. Aí é parceria forte com a gente aqui. Um beijo no coração da turma aí. E é legal o treinamento, né? Ah, é bom, porque na hora que tiver alguma emergência, a turma já está preparada. Dá ele aí, meu amigo Everton. Tamo junto.